Muita gente comparando com 2019, muita gente falando sobre Acordo de Cavalheiros, muita gente falando sobre uma série de coisas. Primeiro de tudo, em 2019, o que vimos em Monza foi uma burrice coletiva, em que os 10 pilotos do Q3 se preocuparam em não serem os líderes, um dos 10, em não ser o líder do grupo para que não tivesse o vácuo e conseguisse abrir uma volta em desvantagem. Foi o que aconteceu naquele momento. Se vocês me perguntarem, os 10 mereciam ter sido punidos? Sim, para mim, inclusive, lembro na época de termos falado isso, até o Giovinazzi havia sido o 11º, o Giovinazzi para mim deveria ter largado na pole daquela corrida. Os 10 pilotos deveriam ter sido punidos pelo espetáculo que apresentaram, por retardarem o espetáculo em si. O que aconteceu hoje, na minha visão, e até entendo que tenha sido a própria visão da Red Bull, é, primeiro, ainda que houvesse um Acordo de Cavalheiros, se há um piloto que vem lento à frente, é de qualquer piloto direito que vem atrás de ultrapassar. Ele não tem nenhuma proibição de ultrapassar. E Hamilton já dava os indicativos de que faria isso desde a saída da volta, quando ele foi segurando o Verstappen. Ele não segurou ninguém, havia lugar para passar, quem vinha atrás, então tanto o Verstappen quanto o Pérez, que vinham logo atrás, deveriam ter se tocado, de que havia uma situação perigosa de não abrir volta e ter ultrapassado o Hamilton. Afinal, eram eles que precisavam abrir a volta, não o Hamilton. O Hamilton simplesmente caminhou para a abertura da sua volta. Por fim, eu tenho a impressão que nem é... Eu entendo quando se fala da malandragem, de quando é necessário aprender, mas Red Bull e Verstappen, por estarem na posição em que estão, deveriam ter estudado e percebido isso rapidamente. O Verstappen já é um piloto malaco para entender certas coisas na Fórmula 1, inclusive pós-GP da Hungria. Eles deviam estar atentos a todos os movimentos. Então, na minha visão, e entendo que na visão dos nossos comentaristas e até mesmo da Red Bull, é uma manobra absolutamente legal, uma manobra esperta do Hamilton em fazer o que deles se esperava, simplesmente postergar a abertura da volta e aí azar do Verstappen, azar do Pérez, que não quiseram ultrapassá-lo. Havia espaço, havia tempo para fazer isso. Só deveriam ter estudado... Faltou um pouco de astuce. Faltou inteligência, inteligência naquele momento de que deveriam. E outra, se não quisessem ultrapassar, que tivessem marcado o Hamilton na saída dos boxes. Ah, o Hamilton vai sair faltando dois minutos? Vamos sair dois e dez? Vamos evitar? Vamos ser esperto? Vamos ser ligeiro? Vamos fazer o nosso tempo? O Verstappen estava meio segundo atrás. Vamos fazer o nosso tempo? Deixe para o Hamilton depois, se vier atrás, conseguir alguma coisa. Então, não há nada na Fórmula 1 que proíba de ultrapassar, não há nada que... E outra, a Fórmula 1 se acostumou em ter nos minutos finais, nos segundos finais, a volta final de abertura. Ora, se quisesse volta limpa, por que não saiu faltando três minutos? Porque todo mundo tem que sair junto ao mesmo tempo. E se acontece um acidente, como já aconteceu várias vezes? Como o Leclerc, por exemplo, em Mônaco. Todo mundo que sair faltando dois minutos, sai faltando quatro, garante sua volta. Deixe o resto para depois. Então, assim, falta... Tem coisas muito robóticas, muito... Viram muito uma rotina na Fórmula 1 de fazer sempre a mesma coisinha, sempre a mesma coisinha, sempre a mesma coisinha. É compreensível quando você sai faltando dois minutos em Monza que você precisa pegar o vácuo. E um Garohing não é isso. Então, tem que ser um pouquinho mais esperto, Guilherme. Tchau, 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 tchau Obrigado.